O Patrick foi bem lá no alto, põe no chão, recomeça tudo o Daniel Borges com o Tadeu. Hum, Tadeu! Olha o gol do Atlético! Gol do Atlético! Petinho. Marcinho, ele bate pro gol do Alesso! Gol! Família! Amo vocês! Beijo, amor! Draft! Marcinho, oito, a camisa dele! Em levantamento do Júlio César, consegue tirar de lá o Patrick. Subiu o João Paulo. Tentativa boa, bola André Luiz, pra Renato Kaiser, bateu pro gol, bateu pra fora! Chega! Pra Zé Eduardo, dominou legal Zé Love, pra encarar a marcação do Oliveira. Se manda pelo meio o Romão, Zé Love, traz pro meio, pedalou, fintou, cruzou, pegou o Jefferson! Eu achei que o Zé Eduardo não ia bater pro gol, ia cruzar, mas ele cruzou. Aliás, ele bateu, e bateu muito bem, dando um bis. Ele contra o Marciel, André Luiz, ganhou legal do Marciel, tem pelo meio o Renato Kaiser. Ele prefere bambu, ele bate pro gol, desvia o Tadeu, mas sobra a Kaiser! Gol! Do Atlético! Renato Kaiser move a camisa dele! Um muro impedindo a visão do Jefferson. Marcinho e Marciel na bola. Autorizar o time do Oeste. Vem Marcinho, vem de pé direito, pra fora! Passa muito perto essa bola do Marcinho, assustando o torcedor do Atlético. De novo pra você, é linda a cobrança do Marcinho, não tá saindo jogando. Bem marcado pelo André Luiz, né? E o Patrick se complicou. Daniel Borges também. Júlio César, retomou, jogou no meio. Recebeu João Paulo, na trave! Na trave, o Atlético Goianiense jogou a chance de matar o jogo. Último, são quatro contra dois. É pra matar o jogo, é pra levar os três pontos pra Goiânia. Recebeu, Thomas Bastos, faz o passo, Júlio César, Tadeu! Tadeu, faz a defesa, impede o gol da vitória. O gol pra matar o jogo do Júlio César. Um contra-ataque meio lento.